O Centro Hospitalar do OES tem centenas de subcontratados em empresas de trabalho temporário. No Hospital das Caldas da Rainha, por exemplo, há assistentes contratados há mais de uma década. Elas são auxiliares da ação médica no Hospital das Caldas da Rainha, Tânia. Já passou por sete empresas de trabalho temporário. Eu, quando entrei aqui no hospital, já vim precária. Já entrei por empresa em 2008. Tenho estado sempre por empresas, mudando de empresa para empresa. Flor Bela também trabalha na Urgência. É mais uma de 180 assistentes operacionais nesta situação, só no Centro Hospitalar do Oeste, que também inclui assistentes em Torres Vedras e Ipenis. Nós queremos ter um direito à igualdade com os nossos colegas de trabalho, da função pública, mais uma vez sinto-me discriminada. Sim. E o que é que seria de justiça? A justiça será passar por uma integração direta para os quadros. É o sentimento geral, depois de ouvirem os números do relatório da precariedade no Estado, que aponta 116 mil trabalhadores. Os números são maiores. Deixaram-nos a nós de parte. A RTP sabe que em setembro de 2016 havia no Centro Hospitalar do Oeste 280 prestadores de serviço através de empresas. Custaram só estes, até setembro do ano passado, mais de 6 milhões de euros. Já o ano de 2015 fechou nos 10 milhões de euros. Cumprimos ordens hierárquicas superiores e hierárquicas do Centro Hospitalar do Oeste. Fazemos horários, os nossos horários são permanentes, a carga horária é permanente. A única coisa que nós temos com a empresa é a troca de recibos e do vencimento. Muitos de nós, uns com 19 anos de casa, outros com 18, 17, 16, no meu caso quase 11 anos, acho que já chega e não aceitamos fazer mais contratos precários. O Bloco de Esquerda chegou a estimar que a integração dos trabalhadores subcontratados neste Centro Hospitalar pouparia ao Estado até 3 milhões de euros por ano.